Olá pessoal, além do bem e do mal, parágrafo 27 É difícil se fazer compreender, sobretudo quando se pensa e se vive Gangas Hotogat É difícil se fazer compreender, sobretudo quando se pensa e se vive Gangas Hotogat Ao passo do Gandhi No meio de homens que pensam e vivem de outro modo Isto é, Kurmagat Palavra sanscrita que quer dizer, ao passo de tartaruga Ou quando muito, Mandeigat Ao passo de Hans, entre aspas Faço tudo o que posso para ser dificilmente compreendido Ai cara, só nítio mesmo para me fazer rir Eu adoro, cara, eu adorava ler o Além do Bem e do Mal por causa disso Olha lá Faço tudo o que posso para ser dificilmente compreendido Ora, aí você vai falar assim Como assim, Diego? Por que você não quer ser compreendido? Ora, pô Não há verdade que não faz exatamente a mesma coisa? Deus não faz a mesma coisa? Eu acho que eu não estou plástico filmando, mas é exatamente isso A verdade, a realidade O bom O belo É dificilmente compreendido Ora, deveria ser grato Do fundo do coração Pela simples vontade que se põe Para interpretar Com alguma sutileza Mas Quando ao que se refere Aos bons amigos, entre aspas Que sempre gostam demais De seu bem estar E que precisamente Enquanto bom Enquanto amigos Acreditam ter um direito De viver tranquilos Seria conveniente Seria conveniente Conceder-lhes Desde o início Um campo inteiro Onde poderiam expor Sua falta de compreensão Dessa maneira Teríamos ao menos Do que rir Ou Se poderia tal Ou Se poderia também Suprimi-los totalmente Esses bons amigos E rir Apesar disso Esses bons amigos Isso aí Assim acabou Parágrafo 27 Eu poderia fazer um comentário Acerca dos bons amigos Mas eu vou tentar Entender Que a verdade Não precisa ser Defendida Como Nietzsche fala Dos outros Parágrafos Filosoficamente A grande questão Aqui Que eu Tento entender Aqui Do Nietzsche É Que Nietzsche acredita Que Todo mundo Que tenta Se apresentar Como Um Consolo Como Um caminho De salvação Como Um Um Porto seguro Essa pessoa É anátoma Para ele Eu Diego Fazendo uma Interpretação Dentro da minha Fé cristã Eu interpreto Isso como A única pessoa Que é Meu bom amigo É Jesus O resto O resto Por mais Íntimo Que seja Por mais Próximo Que seja Por mais Coisas Que faça É somente Amigo Ainda que Seja pai Ainda que Seja mãe Ainda que Seja irmão São palavras Duras Duras Mas São palavras Que precisam Ser Ditas E aí Enfim Essa Aí A falta De compreensão É extremamente Exposta Ele E aí Ele cutuca Aqui Esses amigos Dizendo Que Eles se sentem No direito De Acreditam Ter um direito De viver Tranquilos Que é Uma grande Piada Grande Piada Mas No início Ele fala Dessa questão É muito difícil Viver Nesse mundo Muito difícil Viver Nesse mundo Quando Você começa A perceber Que As pessoas Que Se aproximam De você Na Pior O que Elas estão fazendo É simplesmente Agir racionalmente E Serem Só Urubus Só esperando A carniça Morrer Para Atacar Elas estão Seguindo Uma Uma fala Só estão Seguindo Uma fala De De que Ah Amigo É aquele Que está Ao seu lado Nas piores Horas O cacete Para Isso Amigo É quem Está Todo Dia Todo Sempre Ao seu Lado Te acompanhando É Esse É o Bom Amigo Esse papo De que Nas horas Mais difíceis É aquele Que estava Ao seu lado Do seu Ruins O Interesseiro Fica Só Nas Horas Boas E O Abutre Aparece Nas Horas Ruins Por isso Que assim Hoje em dia Eu tomo Essa atitude Eu Na minha Opinião Não existe Amizade Hoje em dia Eu não acredito Em amizade Para mim É só Relações Econômicas Puro e Simplesmente Assim como Eu lia Nos livros Num livro De economia E amor Também não existe Amor É só São só Obrigações Legais Infelizmente É Assim Que a Bamba Toca